Essa senhora, de 82 anos, ela estava no pátio da empresa do filho dela, é uma empresa que trabalha com a locação de caçambas. Quando uma máquina que fazia a limpeza ali do local, atingiu essa senhora. Provavelmente ela estaria passando atrás, não percebeu que a máquina estava se movimentando, o condutor provavelmente não percebeu que ela estava passando ali, e aí ela foi atingida por essa máquina. Nisso, essa senhora caiu no chão, é um local com bastante pedra, um pátio um pouco acidentado ali, e aí ela acabou se machucando com gravidade. Teve uma perfuração no pulmão, uma parada cardiorrespiratória, foi atingida pelos socorristas do SEAT, também pelo médico do SAMU. Mais de meia hora eles tentaram reanimar essa senhora, mas que já era uma idosa de 82 anos, saúde um pouco mais fragilizada, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali na ambulância.